A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Kavi Borges, sou cineasta, mas também trabalho com, tenho uma locadora de vídeo, tenho uma produtora, estou criando uma distribuidora. Hoje em dia minha vida transita em vários segmentos do cinema, mas nesses últimos anos, nesses últimos 4, 5 anos, eu tenho me dedicado a fazer filmes. Quando eu fazia judô, eu via filmes, mas só esses filmes blockbusters, Schwarzenegger, Stallone, esses filmes que todo mundo vê, mais blockbusters mesmo. E aí quando eu sofri um acidente, eu até rapiei para as Olimpíadas, aí machuquei o joelho no Japão treinando, e aí não pude andar durante um tempo. E tive a ideia maluca de abrir uma locadora, assim, não entendia nada de cinema, nada de locadora, tinha 19 anos. Inicialmente, até uma locadora de filmes de luta. Eu sempre fui meu empreendedor, sabe, na época do judô eu vendia kimono de judô, trazia do Japão faixas, eu vendia camisas de coisa de judô. Eu sempre tive esse jeito, assim, de conseguir grana, conseguir minhas coisas e tal. Então quando eu resolvi abrir uma lojinha, ia ser metade uma loja, metade uma locadora, assim. Eu nem sabia exatamente se ia dar certo a locadora, se ia dar certa loja, até deixei meio que deixar a coisa acontecer, ver o que rolava. Só que lá na Cobal do Maitá, onde eu abri minha locadora, é muito frequentada por artistas ali. Ali em volta tem muitas produtoras, tem muita gente de cinema, teatro, dança, jornalistas. E as pessoas quando viam que tinha uma locadora abrindo, iam lá, assim, tem filme do Fellini, tem filme do Tarkovsky, tem filme do Casavetsk, nunca tinha ouvido falar, assim. Só que eu anotava e pesquisava, ia na locadora as concorrentes para espionar, para entender. E comecei a perceber que poderia ser um diferencial da minha locadora ter esses filmes. Porque a procura, pelo menos ali naquele espaço onde eu tinha aberto a minha locadora, era um desses filmes. E aí eu comecei a ir nas locadoras que estavam, foi uma época, isso nos anos 97, a NET tinha chegado no Rio, e muitas locadoras estavam fechando. E aí eu aproveitava essas locadoras que estavam fechando, ia comprando os filmes, assim, tipo, nesses ferões, assim, tipo, qualquer filme de 5 reais, qualquer filme. E justamente esses filmes de arte eram que valiam menos, sabe? Então eu conseguia comprar filme do Fellini por 1 real. Filme do... Eu achava, ia achando filme chinês, filme brasileiro. Filme brasileiro, ainda, filme brasileiro era o mais barato, ninguém queria filme brasileiro. Se essa coisa de filme brasileiro não alugar, tal, que era ruim, a qualidade era ruim do áudio, não sei do que, tal. E comecei a focar. Quando a locadora... Aí eu... Isso passou um tempo, né? E começou a atrair pessoas de cinema pra minha locadora, e eu comecei a fazer amigos. Aí meus amigos não eram só os caras do judô, já eram os caras do judô e os caras do cinema. E aí comecei a namorar uma estudante de cinema, da Estácio, e eu lembro que era engraçado que todo final de semana ela ia filmar um curto, assim. E sempre era de noite, eu ficava, pô, pô, sábado, domingo à noite? Todo sábado e domingo tem filme? Vou lá ver qual é a dessa história aí. E aí comecei a frequentar os sets de filmagem, aí o pessoal pedia, ajuda aí, Cavico, pega aqui pra mim isso aqui, leva pra mim isso lá. E eu sempre fui meio, assim, produtor, assim, sabe? Sempre fui um cara que resolvia os problemas, tal, sempre tive essas iniciativas. Aí o pessoal precisava de comida, eu conseguia comida lá no restaurante da Cobal. Aí o pessoal precisava ver filmes pra estudar o personagem, os atores, referentes. Aí eu precisava da minha locadora. Aí eu conseguia uma graninha, dava pro filme. Quando eu vi, eu tava produzindo os filmes sem querer, assim, totalmente pra ajudar mesmo, assim, sabe? E aí depois de um tempo ajudando uma galera, sentado na mesa da Cobal de noite, assim, bebendo, comendo, eu falei assim, pô, tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo nas paineiras, lá no Morro do Cristo. Eu corria sempre lá pra fazer preparação física, um carro começou a me perseguir. E eu imaginava que, nesse dia eu imaginei que poderia ter sido um bandido, um cara dando em cima de mim. Eu imaginei milhões de possibilidades. E o carro foi embora, depois eu voltei e nunca soube o que que era, realmente. E contei na mesa ali, falei assim, pô, isso de repente dava um filme. Aí o pessoal falou assim, ah, por que você não faz? Eu falei, ah, mas eu não sei fazer filme, nunca mexi em câmera, não sei nada. Aí o cara falou assim, ah, não precisa saber mexer em câmera pra fazer um filme. Tem um fotógrafo aqui que pode filmar pra você. Falei, mas, mas é assim, é, escreve o roteiro dessa história, explica pra sua equipe, a gente vai formar uma equipe aqui dessas pessoas que você já ajudou, vamos fazer. Eu fingi que acreditei assim, e fui. Chegou uma hora assim, faltando uma semana pra filmar, ele falou assim, e a decupagem, como é que vai ser? Falei, mas o que que é isso? Nem sabia o que que era decupagem. Falei, ah, não, como você quer botar, filmar, como que a câmera vai ficar, vai ser em movimento, câmera na mão, câmera fixa, não tinha a mínima ideia. Todos os filmes na minha locadora que tinham pessoas correndo, tipo Corralola, É, encurralado, Spielberg, Perseguições. Todos esses que tinham pessoas, Marathon Man, Beleza Americana. E montei o meu filme, pensei o meu filme em função do, por exemplo, meu primeiro plano era igual a uma hora e quinze do Corralola. Meu segundo plano, então eu acabei fazendo uma decupagem em cima de filmes, de outros filmes. E aí, de uma certa forma, o pessoal entendeu, a gente fez esse filme, chamado Sem Saída. Tem no YouTube, assim, é bem tosco, assim, mas é engraçado, assim, até tenho orgulho, assim, eu vejo de vez em quando, assim, revejo. Aí fiz esse filme, foi uma experiência, assim, muito legal pra mim, muito enriquecedora. Ficar durante uma semana comandando quinze pessoas e no final ver lá a minha ideia, assim, gravada, filmada. E aí resolvi, de vez em quando, comecei a fazer outros filmes, um por ano, assim, de vez em quando, mas não era muito a sério. Eu tava muito nesse momento ainda focado na locadora, nos cineclubes que eu tava começando a, nos anos 2000, isso, tipo, o Rio começou a abrir novos espaços. O cinema digital surgia, tanto na captação quanto na exibição, né, esses data shows. Então eu comecei, eu abri um cineclube na Cobal, lá perto da minha locadora, tinha na Rocinha, tinha no Vidigal, tinha na Cidade de Deus, na Fundição Progresso. Cachaça Cinema Clube, eu ajudei, o Mate com Angu, eu emprestava o projetor, a Cufa, eu emprestei. Eu tinha um projetor, eu comprei um projetor, que na época era caro, assim, tipo, dez mil reais hoje em dia, é muito mais barato. E eu tinha um pano branco e tinha uma caixa amplificada, era tipo o meu cinema portátil, assim. O pessoal me chamava, eu levava, pendurava a tela, botava o meu projetor, fazia exibições de filmes e as pessoas começaram a me chamar. E aí não era só pra cinema, tipo, evento de poesia. Aí eu ia lá projetar filmes, assim, clipes ou clipoemas ou vídeos experimentais, teatro, tinha projeções nas peças, eu fazia. E aí, sem querer, eu comecei a me formar culturalmente, assim, um cara que não consumia muita cultura, porque fazia muito judô, não tinha tempo pra nada. Eu comecei a frequentar mesmo de poesias, de teatro, de dança, ver filmes, participar de debates. E eu acho que com isso eu comecei, de uma certa forma, criar, né, esse meu conhecimento, assim, e conhecer pessoas. Na verdade, hoje em dia eu produzo muita gente e muitas coisas que eu, pessoas que eu produzo e que me ajudam hoje, contatos, vieram desse momento que eu ajudava tudo. Vários atores iam pedir lá pra mim filmar as peças, vários, tudo quanto é tipo de pessoa, assim. De uma certa forma, eu criei uma rede de relações, de amigos, de parceiros, que hoje em dia eu aproveito quando eu vou fazer meus filmes. E aí, em 2005, teve um momento, assim, crucial, que foi quando a minha filha nasceu. Aí eu não podia mais todo dia ir numa festa, todo dia ir num evento de poesia, todo dia, todo dia eu tinha uma coisa, assim, pra fazer e tal. Aí eu parei de fazer tudo e resolvi focar. E aí foi quando eu decidi abrir a produtora, que a Víde se tornou também uma produtora de cinema. E a partir daí eu comecei a me dedicar a fazer filmes. Aí eu comecei a fazer curtas, aí foi evoluindo, hoje em dia eu tô fazendo meus primeiros longas, e por aí vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho